Tudo bom, pessoal? De volta aqui rapidinho, na manhã dessa terça-feira, para a gente falar do jogo importantíssimo do Santos essa noite contra o Ceará. Muito importante. O Santos não pode nem sequer pensar em empatar. Tem que ganhar, gente. Tem que ganhar na marra. Eu queria falar um pouquinho sobre o torcedor do Santos nesse vídeo, tá? Sobre a importância que o torcedor do Santos vai ter no jogo dessa noite. Ele vai ser fundamental. Vai ser fundamental. Eu não quero ensinar ninguém a torcer, nem tenho pretensão para isso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o comportamento que o torcedor do Santos vai ter que ter essa noite na partida contra o Ceará. O jogo começa às sete horas da noite na Vila Belmiro, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, dê um like e ative o sininho. Tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer. E eu conto com vocês. Gente, é o seguinte. O time é sem vergonha? É. O técnico é incapaz? É. A diretoria do Santos faz um trabalho lamentável? Sim, faz. Tudo isso é verdade. Você está desgostoso? Eu também estou. Você gostaria que fosse diferente? Eu também gostaria. Você gostaria que o Santos estivesse na Série A? Sim. Você gostaria que o Santos estivesse hoje, mesmo na B, na liderança, com 15 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado? Você gostaria? Eu também gostaria. Tá? Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E o resultado disso é que pouco mais de 4 mil ingressos foram vendidos para o jogo dessa noite. E o torcedor do Santos é muito importante, gente. Muito importante nessa reta final do campeonato. O Santos tem mais 4 jogos na Vila Belmiro. Se ele vencer todos os jogos, se ele vencer todos esses 4 jogos, ele sobe. Mas se por um acaso ele perder o jogo de hoje para o Ceará, ou mesmo empatar, a situação vai começar a ficar complicada. E o Santos vai começar a correr risco de não subir. Não é nem de não ser campeão. É de não subir. Então o papel do torcedor hoje à noite é muito importante. Muito. Ele tem que abraçar o time, gente. Tem que abraçar o time. Não tem que vaiar. Não tem que... A vontade é vaiar. É. A vontade é xingar. É. A vontade é jogar copo d'água no campo. É. Tudo isso é verdade. Esse sentimento permeia o torcedor santista nesse momento. Eu concordo com vocês. Eu também, quando eu estou vendo o jogo, eu fico louco da vida. Eu também fico louco da vida. Mas não dá, gente. Agora é a hora de abraçar. Abraçar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não adianta ficar xingando o Carilli. Não adianta ficar xingando fulano, ciclano e beltrano. Não adianta. A torcida tem que estar ao lado do Santos nesse momento. Ah, senhor Mano, ano passado a torcida esteve ao lado do Santos e o Santos foi rebaixado do mesmo jeito. É verdade. Agora, imagina você. É pior? É mais produtivo? É melhor xingar um time que já está, do ponto de vista emocional, instável? O Santos não é um time hoje confiante. Eu não acho. Pô, o Santos perdeu na última rodada para a Chapecoense por 3x2 em Chapecó. Ontem, o Goiás foi lá e enfiou 4x0 no mesmo time que ganhou no Santos e que fez três gols no Santos. Aliás, o Santos tomou oito gols em três jogos, nos últimos três jogos. Oito gols. Três no Goiás, dois no Mirassol, três na Chapecoense. Está tudo errado. Óbvio que está. Está tudo errado. Mas agora não tem o que fazer. Hoje é abraçar o time à noite na Vila Belmiro, gente. Hoje é abraçar o time. Ajudar, empurrar do começo ao fim. Do começo ao fim. Se por um acaso tomar gol, é não entrar em desespero, porque o time já vai estar em desespero dentro do campo. É apoiar o brasão. Ele precisa muito disso, gente. O brasão precisa muito do apoio do torcedor. Se alguém puder levar uma faixa, o brasão, estamos com você. Qualquer coisa, para passar um pouco de confiança para o jogador, seria importante. Porque tudo que um time não pode ter é um goleiro inseguro. E, nesse momento, o Santos tem um goleiro inseguro. Nesse momento, ele tem um goleiro inseguro. Então, o Santos precisa, precisa apoiar quem estiver em campo com a camisa, com o manto santista. O torcedor precisa fazer isso. Até porque o que tem é isso aí. O que tem é isso. Se o brasão está sendo prestigiado por todos, imagina a qualidade do Diógenes nos treinamentos. Deve ser lamentável. Porque nem sequer passa pela cabeça do treinador colocar o Diógenes para jogar. Então, é o brasão que vai jogar. Ah, senhor maninho, eu não aguento mais ver em campo o fulano de tal. Paciência, velho. Faltam sete jogos para acabar essa tortura. Sete. E, agora, se a gente não apoiar o time, vai ficar complicado. Porque esse time corre o risco de ficar na Série B. Você já pensou se o Santos ficar na Série B no ano que vem? O time está destruído financeiramente. Destruído. Mais um ano na Série B, o Santos não vai suportar. Vai acabar? Não, não vai acabar. O Santos não vai acabar nunca. Mas o Santos vai ser um time mediano. De gigante do futebol brasileiro, o Santos pode se transformar em um time mediano. Se ele ficar mais um ano na Série B. Não tem cabimento. Não pode ficar. Então, eu repito, gente. Pelo amor de Deus. Se você não comprou seu ingresso, está lá em Santos e puder, compre. Vá à Vila Belmiro. E se você estiver lá na Vila Belmiro, quem for à Vila Belmiro hoje, apoie o time. Apoie o time do começo ao fim. Passando confiança para o jogador, para o Brasão e para os outros jogadores que estiverem dentro do campo com a camisa do Santos. E, ao mesmo tempo, pressionar o Ceará. Pressionar a arbitragem. Aliás, a arbitragem hoje eu gosto bastante. É o Rafael Klein. É o árbitro jovem gaúcho. Espero que ele apite bem. Eu achei esse árbitro bom. Então, você tem que pressionar a arbitragem, você tem que pressionar o adversário e passar apoio e confiança para o seu jogador. O Santos vai vencer, gente. O Santos tem que ganhar hoje de qualquer maneira. Porque se ele não ganhar, o próximo jogo do Santos é contra o Ituano, em Itu. O Ituano está a quatro pontos, perdão, a cinco pontos de sair da zona do rebaixamento. Acabou de trocar o treinador. Os caras vão vir babando para cima do Santos. Babando para cima do Santos, tentando ganhar o jogo deles. Porque eles querem escapar do rebaixamento. E vai ser um jogo difícil. Se o Santos fizer o dever de casa, ou seja, ganhar os seus jogos na Vila Belmiro, ele sobe. Ele sobe. Agora tem que ganhar. O time é ruim? É. Concordo com vocês. É ruim? É. O técnico incompetente? É. Tudo isso nós já concordamos. O Marcelo Teixeira faz uma péssima administração? Faz. É o Marcelo Rueda ou o Rueda 2.0? Como vocês costumaram falar. Mas não adianta, gente. Eu torno a dizer. Estou insistindo, insistindo, insistindo com vocês. Apoiem o time. Pelo amor de Deus. Se você puder, vá à Vila Belmiro. Vamos colocar 13 mil pessoas na Vila Belmiro essa noite para empurrar o Santos. Para meter o apavoro em cima do Goiás. Apoiar o jogador para o Santos conseguir uma vitória. Para dar confiança que esse time perdeu. Para poder chegar na próxima rodada contra o Ituano e o Itu. Mesmo com tudo isso que eu falei para vocês do Ituano. Chegar lá e ganhar também. O Santos não pode ficar na Série B. Se você puder, repito, vá à Vila Belmiro. E estando na Vila Belmiro, quem lá estiver, apoie o time. Pelo amor de Deus. O Santos não pode pensar em nenhum resultado hoje que não seja a vitória. O Santos não pode pensar em nenhum resultado hoje que não seja a vitória.